Fala meus amigos do canal força natural e aí como é que vocês estão tudo bem vamos dar um passeiozinho até ali bora vou sair aqui vou do supermercado vou levar vocês com a gente hoje é domingo o tempo amanheceu meio e nublado digamos assim tem muita luz no céu não é de costume a gente vê o céu quando tá realmente aberto né desse jeito com bastante nuvens então hoje amanheceu um pouco nublado até choveu choveu de manhã não foi na moto na moto tá aqui comigo é Nicole bom dia para os nossos inscritos mais alto ae nós estamos indo ali no supermercado só comprar ali um lanchinho ali para Nicole na escola e aí aproveitar levar vocês com a gente já deixo vocês informado de como se encontra o nosso domingo com sol sem sol o trânsito como tá sei que o pessoal tá com aquela aquela cara de clima de clima de domingo hoje hoje tá com cara de domingo realmente e mesmo meio um pouco nublado aí tem bastante nuvem no céu eu acho que vai dar praia vai dar não já tá dando praia o povo tudinho tá correndo pra praia porque nunca mais tinha feito sol assim né sempre chuva 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 e aí a gente começa a já se aproximar se aproximar do velho ó entendeu então é isso pessoal muito obrigado a todos aí que estão é curtindo nossos vídeos aí ó ali do lado direito ali é o hospital metropolitano essa região aqui do lado direito aqui na minha direita mesmo aqui tem um conjunto residencial tabuleiro para quem vem estudar é uma boa opção conseguir 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 um imóvel aí para alugar tá certo ali atrás dele também tem outro do lado aqui tem outro também é dá para para conseguir locar imóveis num preço mais acessível para estudante junto aí dois né são dois quartos geralmente os apartamentos junta dois racha fica baratinho é melhor do que você pegar uma casa uma casa né é mais barato e mas não tem o conforto que tem a segurança aí do residencial já para quem tem uma grana a mais pode pegar uma casa né e pagar mais caro o aluguel mas uma média boa aí é é você pegar um apartamento aí nesses condomínios que eu tô falando aqui na beira da da br316 que é bem pertinho do data é para ir a pé se tiver coragem dá para ir a pé porque pra alfar entra por trás ali tá certo estamos entrando aqui por dentro do distrito industrial e tá é da da empresa ultra que parece que a dona desse posto de gasolina aí que é novo e aí eu deixei o nosso amigo calu informado que aqui tem um posto de gasolina nessa região tá certo para os carreteiros o espaço é grande ali não é tão grande assim mas pra dentro da cidade é grande né porque na cidade a gente não encontra muita coisa muito espaço não aí ali tem os serviços ali deve ter restaurante essas coisas né que os postos de gasolina tem para caminhoneiro e aqui fica a galera esperando para embarcar aí as mercadorias e viajar que a direita aqui outra embalagem é aí a direita essa fábrica aí a direita cara fabrica de tudo aí viu gente embalagem tudo essas embalagem para colocar é quentinha lanche torta bolo essas coisas tudo vendo aí tudo fabrica aí aqui a esquerda o sese ó nada mais justo que o sese que é o sistema de formação para os profissionais da área da indústria tá instalado dentro da do distrito industrial né até para facilitar ainda dos funcionários que tá doente ali tem médico tem clínica então já ajuda bastante vocês estão vendo que a cidade tá vazia né o dia de domingo é assim aqui principalmente porque é área de indústria e comércio então esse horário fica realmente vazio mesmo mas vamos lá vamos embora a gente já tá chegando aqui no açaí a gente vai o açaí aqui rapidinho nós vamos passar aí os paletes aí para vender aí ó essas madeirinhas é é boa né dá para fazer um bocado de coisa eu quando era rei não que eu gostava de mexer dessas coisas essas madeirinhas fazia festa vamos lá virar direito aqui ó tem que ficar ligado que aqui tem um semáforo tá aberto o semáforo que você já sai e já entra nele né se ele tiver fechado você nem vê porque fica embaixo mas é assim né vamos que vamos vamos entrar aqui ó açaí a gente gosta de comprar aqui porque é mais tranquilo espero né porque tô vendo tem bastante carro hoje açaí atacadista na verdade a gente gosta do mix mateus né irmão só muito o camarão e os peixes a gente gosta muito mix mateus mas como é mais perto pra gente o açaí enquanto não constrói o mix mateus ali do onde era o hiper lá tem bastante gente viu acho que o negócio tá agitado aí dentro é muita gente então assim e para por aqui ó a maravilha então pessoal olá vou seguir ali e já vai aí anda malta aí e a nossa bebezinha de cole tá assistindo que ele cola e o chute vai subir é não tem naqueles que tem um banquinho não para sentar e a nossa bebezinha é tão sujo esses carrinhos e e e e e e e e na malta já tá me enganando aqui já começou a fazer feira disse que era só para comprar o lanche da nicole é não tem jeito viciado em qualquer agora sem açúcar agora e aí pessoal preço de algumas coisas aí refrigerante daí a 2 3 65 são os refrigerante mais barato né e feijão carioca 5 reais mas esse aqui tá mais barato aqui ó 4 79 esse é o esterno mas nem esse não turquesa não turquesa tá mas só tem esse comprou o capo da vale que a a nicole gosta né nicole gosto do capo é finalizamos realmente Dona Ana Mosa quase cumpriu comprou só mesmo o lanchinho da 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 nicole Então Estamos de retorno já pra casa Pronto meu povo Fim de carreira Finalizamos aqui Foi uma chegada rápida E saída rápida Porque Porque Foi só pra comprar o lanche Da semana Da Nicole E agora De retorno De retorno Pra quem não acompanha ainda Já sabe A partir de agora Que aqui é o canal Função Natural A gente faz vídeos Conteúdos Pelas ruas E avenidas de Maceió Mostrando um pouquinho Do nosso dia a dia Pra muita gente Matando a saudade Da galera Pra outras pessoas Uma diversão à parte De estar passeando Pelas ruas de Maceió E pra outras pessoas Conhecendo um pouquinho Da dinâmica da cidade Da movimentação Do dia a dia Aqui é o atacadão Do lado direito A gente foi no açaí Nós fomos ali no açaí Agora Estamos no atacadão Passando né Então vamos entrar Passando em frente Aqui é o viaduto Da PRF Que faz o encontro Da BR-316 Com a 104 Beleza? Então pessoal Nós Estamos Aqui sempre Transitando Pelas ruas de Maceió E mostrando a vocês Mostrando a vocês O nosso dia a dia Aqui Em Maceió Maravilha Bora Nicole Eu deixo você Estamos juntos E misturado Fala na moto Não Ela vai ficar Ela não quer ficar Vai ficar meu amor Aí eu vou buscar a bicicleta Viu? Tá bom? A gente vai deixar logo a Nicole ali Na casa Na casa dela E ainda vamos Em casa Pegar a bike dela Pra trazer Eita Eita Coisa de avô e avó É dos bestão É muito amor Que agora a gente já está com mais paciência Eita Meu filho não fazia isso Fazia Pior que fazia Oh meu bebezinha Nicole Meu Deus do céu Foi bom o final de semana Com a gente Foi É É É Fale alto É Bebezinha Gostou? Maravilha Então pessoal É isso aí Hoje foi só esse Voozinho rápido Por aqui Eu vou soltar esse vídeo agora E mais tarde Eu vou Ainda Finalizar O vídeo dos três bairros Dos três bairros Mais populares E bom de morar Em Maceió Tá certo? Ontem nós tivemos os três Os três bairros Digamos assim Mais caro Né? Próximo da Ola Onde tem Um conjunto de De residência Mais Mais cara Né? Ontem foi Farol Ponta Verde E Mangabeiras E hoje a gente vai falar do Feitosa Cidade Universitária E Benito Mendes Tá certo? Os três bairros Mais Popular E bom de morar Em Maceió Então fica com a gente aí Que mais tarde tem esse vídeo aí também Dos bairros Mais populares De Maceió Tá certo? Eu vou agradecer a vocês mais uma vez Por estar sempre junto com a gente E... E dizer a vocês que a gente tá sempre por aqui Produzindo conteúdo Dando o melhor Dando o melhor que a gente tem Né? Se você Acha que poderia ser feito algo melhor Mas eu estou Me esforçando muito Pra me dar o melhor que eu tenho pra vocês Aos poucos a gente vai melhorando Vai melhorando aí Na qualidade do conteúdo Porque é um processo de construção, né? De conhecimento Aqui é o Residencial Park Shop Também é bom Pra alugar Alugar apartamento aqui São vários blocos Parece que são seis A... A Nicole mora aqui E a gente vai deixar ela Tá certo? Eu vou ficando por aqui Agradecer a vocês Que a gente não vai entrar gravando Tá certo? Que é a área privada É o Residencial A gente respeita toda a área privada E... Nós vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos Ali está construindo mais Outras torres ali na frente Naquele portão azul São mais outro Outro módulo Do mesmo Residencial aqui Tá certo? E... Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Maravilha? Tchau Tchau gente Valeu